Bem-vindo ao canal Hiperdefesa, falaremos neste vídeo sobre a chegada do primeiro Embraer Lineage 1000 na Marinha do Paquistão. Em outubro de 2020, foi publicado pelo portal Defense News uma matéria sobre o interesse da Marinha do Paquistão em adquirir um jato Embraer Lineage 1000 para substituir sua aeronave de patrulha marítima, o P-3C Orion, uma informação que foi confirmada pelo chefe da Marinha do Paquistão. Com apenas uma aeronave encomendada, o programa até então estava em seus estágios iniciais. Não ficou claro na ocasião se a aeronave estava sendo adquirida diretamente da Embraer ou de outra parte. O Embraer Lineage 1000 é um avião comercial e transformá-lo em uma plataforma de guerra anti-submarina seria um desafio considerável, principalmente se o transporte interno de armas fosse necessário, onde um compartimento de bomba precisaria ser cortado na fuselagem, por exemplo. A fabricação de uma aeronave de patrulha marítima exige consideradas mudanças estruturais, incluindo a capacidade de lançamento de cargas de profundidade e mísseis antinaví. Seria necessário uma série de sistemas e sensores especiais que devem estar disponíveis no avião, levando em consideração que, além das configurações e adaptações internas, a mudança afeta a capacidade de fornecimento de energia para radares, consoles, comunicação, entre outros. No entanto, neste mês, a Marinha do Paquistão recebeu oficialmente seu primeiro jato Lineage 1000. A aeronave executiva da Embraer será convertida nos próximos meses para o papel de patrulhamento marítimo e a responsável pela conversão será a italiana Leonardo, com o apoio de uma empresa sul-africana, que farão as adaptações necessárias. O Lineage foi comprado, usado e voava até então na China, passando a se identificar como Sia Sultan ou Sultão dos Mares, e não haverá participação da Embraer neste processo de conversão. Música Legenda por Sônia Ruberti